Agora você vai ver o registro exclusivo de repercussão internacional, um dos retratos mais chocantes dos presídios no país já feitos pela televisão brasileira. São imagens fortes, uma realidade brutal que a maioria dos brasileiros desconhece. Estão misturados com outros que prometeram pequenos delitos. É uma escola de fazer bandidos. Castelo de Crescão, Péu e a Custódia, a triagem é trinta, sem misericórdia, até seis olhuda, nunca vi cigarro, ritual macabro, jogo penitenciário. Vários não ganhou, a pior é a agenda civil, civil ou não viu já era, a casa caiu. Beijo da ventana, o sol raia lá fora, no pasto tem um fucha, causando a toda hora. Seis da madruga, chega o café na bocuda, o moca é cebada, o pão é de seguro. E logo na sequência, barulho infernal, chato pra caralho, batigado e rotinal. Na hora da geral, vejo o guarda da risada, de cara pra parede, tratado como nada. Sintonia mostra, fronteira ligada, o total silêncio traz saudades da quebrada. Criagem vencida, descem pro convívio, trombaram alguns parceiros e tem visita no domingo. Fala com a família, é um pipo na social, algema mão pra trás e caminha até o final. Hoje não tem ver, tá escasso o caixara, a nossa guloseima é só no dia da jumbada. A coroa diz, que vida meu menino, agradeça a Deus por ainda estar vivo, vivo. É, do jeito que eles tratam nós aqui, humilhando nós aqui, como é que quer que a gente saia bom daqui? Nós sabe que é pior, tem muitos ali, ó, que não se reabilita na rua por causa disso, né? Porque aqui nós só humilhados, tratando como cachorro, tá na sociedade, mas alguns querem descontar isso na sociedade. Fico aguardando a resposta do juiz, eu sinto uma saudade de umas fitas que eu já vi. Atrás das grades doente de saudade, paciência é a chave. Fico aguardando a resposta do juiz, eu sinto uma saudade de umas fitas que eu já vi. Atrás das grades doente de saudade, paciência é a chave. Assassino, leão, foi dia pra sobrepiver, procurando em Jesus alguma força pra vencer. A ducha é gelada, o chuveiro é uma torneira, na madruga fria, tuberculose queima. Diz os do capeta, ponte toda hora, só quem é o crime, quem não é se joga. Foi brigo fumando, no castigo foi jogado, enfragante atuado e no CD foi condenado. Pique delegado, chegou a citação, advogado de defesa, tem também o de acusação. Pagulho é louco, dizem que nós tá em dana, a nossa calça é cinza e a blusa é laranja. Se liga na geral, não tem hora estrutural, se amassa ser rita, funcionário passa mal. Lá na detenção, é o incômodo do cão, no outono, primavera, no inverno, no verão, não sei não, Jão. Eu sinto o cheiro de bote, dispenso a pé, que tem visita da choque, choque. Sequestradores, traficantes, criminosos ligados ao comércio internacional de armas e drogas. Fico aguardando a resposta do juiz, eu sinto mó saudade de umas fitas que eu já vi. Atrás das graves do leite de saudade, paciência é a chave. Fico aguardando a resposta do juiz, eu sinto mó saudade de umas fitas que eu já vi. Atrás das graves do leite de saudade, paciência é a chave. Atrás das graves do leite de saudade, paciência é a chave. Obrigado.